O clima aqui no 15 de Piracicaba não poderia ser melhor. Depois da rodada do final de semana, o time vai entrar em campo hoje, já classificado. A equipe fecha a 12ª rodada da competição em jogo contra o Juventus. Até agora, o Alvinegro não sofreu nenhuma derrota no Barão. Então a gente vai enfrentar um adversário forte, um adversário bastante competitivo, que tem bem o perfil da divisão. É um time que briga muito e pra gente é importante vencer pra conseguir se classificar numa situação boa. Hoje, a equipe espera um recorde de público. A partida acontece às 8 horas da noite. As táticas de jogo que mantiveram o time na vice-liderança da Série A2 serão repetidas pelo técnico do Alvinegro. A gente vai manter a mesma coisa, a gente tem jogado de uma forma bastante ofensiva, a gente tem conseguido bons resultados. Nossa equipe tem se mostrado uma equipe ofensiva, mas bastante equilibrada também. E a gente vai manter fazendo isso, tentando vencer os nossos jogos de forma equilibrada.